Se você está em busca de um toque de charme, elegância e sofisticação na sua casa, então você precisa conhecer esse modelo de sofá na cor preta. Com 2 metros de largura, esse sofá é revestido em tecido veludo. Aqui em seu assento nós temos um pillow top com 8 cm de espessura. Nele encontramos as percintas italianas e a espuma D28 que é super firme e confortável. Aqui em seu encosto encontramos almofadas soltas. Totalmente preenchidas de fibra siliconada, que é macia e confortável. E os seus braços são acolchoados para te dar um conforto ainda maior. E o acabamento fica por conta dos pés em madeira, que dá um charme no modelo. Lindo, não é mesmo? Tá esperando o que para ter esse conforto aí na sua casa? Acesse nosso site e faça já sua reserva.